Música Tem por mim A pensar na merda que faz Com que um gás perca a cabeça e Chegue ao ponto sim De pensar em pegar uma bicicleta E por se arriscar assim Vida do inocente, digo Derama o sangue de tanta gente Por moedas de cinco No lugar de capacete, vão para um pipo Nem tem onde passageiro tende Apertar o cinto Que limanenses estão na f*** Há mais bicicletas que o dentes Por isso os acidentes estão na moda E parece que acabar com isso é mais difícil Que ver um velho amastigar trinca Sem dentes na boca Pifes já zigue-zague Carregam kits E falar de perícia não é chips Mas é nique-nique Brother nem tópicos Sabem nada de códigos Andam eufóricos Matam os outros nesse big bang E é lá da inha dos cabrões É que a vida não chega Por isso andam sem campanha e sem trabões E é combustível dos caminhões Os gajos trocam a falta de prudência Com uma linha de caixões O banque não liga um cisaio Da marginal ao filha-pita Ou casa ao primeiro de maio Mas desta porta ajudam Porque não há chapas que circulam Nesta cidade por isso é que caio Nesta acampada de ciclistas Que não está sentada Prefiro chamar de taxistas De um raio Estamos a passar Ou está-se a acabar com a fita Por causa de andar com ciclistas cá Mo'niga Realmente esses big bang te ajudam Mas vou te dizer que estão-nos a causar Mas não há nenhum problema A única maneira de não resolvermos Essa cena É irmos tomar um copo Boy É irmos tomar um copo É irmos tomar um copo É irmos tomar um copo